Aqui ó, já sai, já sai socando já, já chuta, 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 não, 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 chutar é o X, pega os corpos, pega os corpos, batera, não, eu sou 7, caralho, não, eu sou 7, caralho, eu tô desmarado já ou não? Não... Porra de ação, que cofimba, pariu velho, a Х都 à sai roubido de novo não heim Olha ali né, olha a gente cara tá grudado Ele vai fazer merada, eu vou pular pro o outro lado lado é impossível passar para o outro lado e eu tô aí né agora não sabe se você tá tentando te matar agora que ele se ligou que o vandeb tá morto e caiu serve para o lobby voltando agora agora foi o esfolio vermelho ele vai para esse verdinho toma toma listo bica bico listo bico listo não não pica eu não bica bico listo nossa aqui mais um bocadinho pega o cara do chão ai me desmaiaram quem foi gang depp olha o gang depp toma o chefe agora é você né agora você sabe que você não me ganha você tá ligado que você não me ganha né oi 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 nossa melhor Não sabe? Nada. Só 7 pessoas que quer me chutar, velho folgado, eu só desviei e ele foi embora. Não, você meteu um mico pra cima, cuzão. Ele tava... Jogou? Pra meio ele tava lá esmagado. Só viu o S7 decolando. E na hora que ele acordou, ele jogou. Então, ele levantou dando um bico pra cima. Ah, consegui entrar. Aí. Nossa, me nocauteado. Para, leva o seu S7, leva o seu S7. Lipton, foca no seu S7. Já foi o Lipton. É muito rápido aí, ó. Já foi o Lipton de novo. Bate o seu bicho, Jeff. Ah. Nossa, que voadora, velho. Jeff deu uma voadora na galinha. Para, 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 me solta. Aí, fudeu. Olha o Lipton. Vem, vem pelos cabelos. Entendi, Jeff. Caralho. Larga o Lipton. Não, velho. Eu achei ele que não me larga. Ele que não me larga. Caralho. 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 Os caras não deixaram abrir no jogo, velho. Tu vai junto. Tu vai junto. Tu vai junto. Valeu, falou, colono. Cadê o outro? Cadê? Tem jeito do outro lado? É. Tchau, Jeff. Ah, não. Ah. Me avisar, Jack, que a gente pode quebrar as coisas e cair todo mundo. Eu tô ligado. Eu tô ligado. É o mesmo? É o mesmo? Que porra! Que porra benizada. Caralho. É o mesmo puta porra do, da... Caralho, coloro. Van Dep. Nossa, Van Dep. É, é. Aí, bico do que... Não, não, não. Sai, Van Dep. Sai, 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 sai. Naau. Caralho, não, colono. Eu venho batera, ó. Não! Ai, eu venho de cidade, batera. Ih, tá vivo! Que isso? Que isso? Que isso, velho? Caralho, eu tô muito desmaiado. Sai! Sai! Pô, deixa eu levantar, tio. Tu desesmaiou me batendo. Pô, Van Derp! Não! Olha a galinha camperando no canto ali, ó. Olha o Van Derp, ó. Foda-se o Zeb! Solta de mim, velho! Pega a galinha ali, ó. Ih, olheu! Não morri, não. Agora morri. Nooo! Otário! Fica aí, ó. Babaca. Levei outro, Lito. Lito, comemora, Lito. Cada um que leva. Comemora. Caralho, eu não consigo voltar. O Jeff tá fodido. O Jeff tá fodido. O Jeff tá fodido. Ui! Tomou a cabeça. Ah, voltei! Nossa! Consegui voltar na hora. Ele voltou, ele voltou, Colono. Ele voltou, solta lá. Não! Não! Ai, bicho tão fácil! Chuta o Solset! Chuta o Solset! Deixa eu chutar o Solset! Sai, 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 sai! Não, não, deixa eu levantar. Deixa eu levantar. Não! Morreu! Vai, Colono, chuta! Colono, pega o Solset, seu bosta! Ai, não! Ah, não! Ah, não! Meu Deus do céu! Ai, Colono! Eu ganhei desmaiado! Ai, velho! Colono, era só o Dantortozinho, velho. Eu não sei, eu tava jogando o ambiente pra fora. Ah, você precisa tomar retardo aqui, louco. E aí veio... Nossa, tava passando treinado dois segundos, velho. É, então. E aqui travou, no Solset. Ele entrava nesse... O 7. Ah. Olha só! Como assim? O que foi isso? Ah, velho. Na moral. Tô te esperando aqui, su 7. Pega aí, coluna. Vem su 7, vem su 7. Abaixa, coluna. Não, não funciona. O contorno não funciona de jeito nenhum. Trocou de porta. Caralho, velho. Fechamos quase a sala doura. Só falta o loger, hein? Não é mentira, porque funciona em outros lugares. É o bug do jogo. Porque funciona no single player, não funciona no multiplayer, tá ligado? Para de me dar uma cabeçada. Toca no outro. Peguei o seu 7 pela cabeça. Me larga, me larga. Sai, sai, seu 7. Fica aí. Tô tava com a gente mostrar um negócio. Se fode! Mas se fode aí. Você tá descanado, seu bosta. Ah, botou errado. Botou o Luiz. Nossa, toma. Não! Quando o cara levanta do chão, ele dá uma bicicleta. Uh! Olha! O cara quando levanta do chão, ele dá uma bicicleta. Eu derrubo o cara aqui. Eu derrubo o cara aqui. Eu derrubo o cara aqui. Abraços, Katakan. Tem que levantar batendo, velho. Eu não sei como fazer isso, não. É ficar spamando o botão. É só ficar spamando o botão. É só ficar spamando o botão. Jeff deu uma maluquice, velho. Jeff não jogou dois pro alto assim. Você e o Colón. Boa, Jeff. Jeff aprendeu a jogar, hein, cuzão. Dá o chute mesmo. Junto? Não, eu não! Eu não! Caralho, mas esse... É difícil empurrar pra fora, né, velho? É... Ah... Nossa, não zicou. Não! Uh! Calma, batera. Batera vai ser um telecast. Aí, foi. Agora eu vou... Agora eu vou dar uma cambalhanta aqui pra fora. Agora eu e você. Eu vou sair aqui. Essa física é muito boa nesse jogo. Nossa, eu sempre fui empinado, velho. Eu sempre fui empinado. Nossa, eu sempre fui empinado. Ela não é ruim, cara. Ela é boa. Deu uns bipudão pro alto que eu tô caindo até agora, viado.